Chega de enrolação, né? Vamos entrar na água. Maravilha de água. Tá meio zoado, né? Com esse... Com esse córrego aqui. Com esse córrego aqui. Meu Deus, é doce. Estamos saindo mais um dia para explorar a praia aqui no Tiambu. E a gente acordou hoje, Renata já deu uma aula de cedo, a gente tomou um cafezão da manhã. E agora estamos partindo ali pra praia. Rapaz, mas eu brilho no sol, olha isso. Tô indo sem camiseta aqui pra ver se eu pego um bronze, porque tá difícil, viu? É bem pertinho aqui a praia, né? A gente mostrou no outro dia. A gente chega aqui na rua principal, vai aqui pra direita. E é 200 metros a pé. E essa é a nossa rua. Olha como a gente falou aqui, sempre rolando obras. Aqui estamos fazendo uma super academia. Do lado dos campos de arroz. E aí aqui na rua tem um monte de cafés como esse, assim. Todos bem bonitos. E olha que legal, a gente comentou ontem, ó. Lands for sale, ó. Um monte de terra, um monte de lote, ó, pra você comprar. Aí o pessoal faz vila ou eventualmente faz algum empreendimento, alguma coisa assim. Hoje a praia já tá mais bonita, hein? Não sei se é porque eu já me acostumei com esse primeiro choque aqui. Ou se é por causa do sol, que no outro dia a gente veio e tava no doado. Mas já gostei mais. É, parece que tá bem mais limpo hoje, hein? Do que aquele dia. Contextualizando, né? Essa região aqui de Bali, ela... Não é daquelas praias paradisia. É. É. Que a gente vê no Instagram, não é aqui. Isso é lá na Vila, que a gente vai daqui a um dia pra lá. Aqui é mais pra, tipo, aprender surf, pra tá perto do centrinho. É isso aí. É outra vibe. É uma praia igual a gente tá acostumado, tipo, no litoral de São Paulo, assim, né? É. E outra coisa também aqui, a gente comentou aí num outro vídeo, aqui a areia é mais escura, né? Não é aquela areia clarinha. Então, assim, muitas vezes a gente mostra aqui a praia e o pessoal fica meio decepcionado. Nossa, mas, pô, não era isso que eu imaginava de Bali e tal, não sei do quê. Renata ficou meio decepcionada também quando ela veio. Mas eu já sabia. Eu não tinha lido as reviews falando, né? E aí, quando eu cheguei, eu tomei um choque. Falei assim, nossa, mas que horrível. Mas é uma praia normal. É. Não, não é horrível, assim, né? É uma praia normal. É que as minhas expectativas estavam muito altas. É, mas eu já sabia porque eu já tinha lido, obviamente, né? Eu fiquei carregado de fazer o roteiro de aqui da Indonésia, eu já tinha lido. Porque aqui, essa região, ela é pra você aprender o surf mesmo. Mas, ó, tá legal, tá legal, ó. A água é quentinha. Quentinha. Pra mim, isso bate em qualquer mar. Pode ser cristalino. Se for gelado, eu não entro. É isso aí. Pra mim, isso é melhor do que qualquer coisa. Uhul! Ó, e aqui a gente falou, ó, da areia, ó. Ó, tá vendo como ela é mais escura? Ó, o pessoal ali dando uma animada ali no surf. E aí, gordita, ó que beleza! A minha ali é feita, mas na água é transparente, né? Dá pra ver que ela é bem clarinha. Então, ela fica parecendo que ela é escura por conta da areia. E a gente vê na vida dela é maravilhosa. E outra, faz muito calor fora, né? Então, dá muita vontade de entrar na água. Bora! Vamos lá, vamos colocar nossas coisas ali, ó. Rapaz, tem uma mulher ali fazendo top 10. Deixa eu parar de filmar. E a gente descolou aqui uma espreguiçadeira com o guarda-sol, né? É, 100 mil, que dá 30 reais pra... Pros dois. Pros dois, né? Pra alugar essa produção aqui. Não tem consumação mínima, então só pode ficar aqui. E aí, obviamente, eles têm ali a lojinha deles que você pode pegar. Coisa pra tomar, alguma coisa. Mas não é caro. E, meu, a gente tá vazio. E a gente tá a dois passos aqui da água. Não, tá louco. Lá no Brasil, tipo, é 50 uma cadeira pra alugar. Não, com certeza. Tá maravilhoso, né? Não, tá legal, tá legal. E a gente viu ali a aula de surf, né? A aula de surf é 350, dá mais ou menos uns 100 reais. É uns 130 reais. 130 reais. É duas horas. Um professor só pra você, mais a prancha. Então, eu vou pensar aqui, qualquer coisa, a gente vê. Mas eu tinha lido e os preços são esses mesmo. É isso aí. Aí, depois, se eu ficar bom, eu posso vir e só alugar a prancha. Bom, e chega de enrolação, né? Vamos entrar na água. E a água tá maravilhosa. Nem dói entrar. Tá muito, muito, muito morna. Quase quente, eu diria. Maravilhosa. Muito boa. E agora, deixa eu entrar lá, né? Maravilha de água. Não dá vontade disso aí. Só sei que tá um pouco cansada já. É, porque é muita onda, né? É muita onda e é forte, mas... E a gente pediu aqui um coco, né? Olha o tamanho do bitelo. E aqui, uma coisa engraçada, é que a galera toma muito chá, né? Essas coisas. Então, as coisas, normalmente, não são tão geladas como a gente costuma tomar no Brasil. E muitos lugares vendem o coco, mas não vende o coco gelado. É só o coco quente. Natural, né? É, a gente já tinha tido essa experiência quando a gente veio através do Vietnã. Então, agora, a gente sempre pergunta, tá? Mas e o coco? Ele é gelado? Esse aqui é gelado e custou 25 mil, que dá uns 8, 9 reais, né? Vou deixar aqui depois a conversão. Quase 10 reais, cotação Brasil, aqui no coco. É isso aí. Mas tá bem gostoso. Olha o tamanho. Bonzão. Meu, tá muito gostoso aqui. Nós já estamos aqui na praia. Já tem umas 3 horas já. 3 horas e pouco. E tá muito gostoso aqui. O mar é muito bom. Você fica aqui e fora, né? Faz aquele calor danado. Aí você vai, entra na água de novo, fica aqui tomando o sol. Tá muito gostoso, tá muito agradável. Sinceramente, não dá vontade de ir embora. A minha aqui, ela é quente. Vou aqui na bordinha, assim. Não dá vontade de ir embora. Tá muito boa. Cansa um pouquinho, né? É. Quando você tá mais pra dentro, assim, mais... Pois. Muito legal. O sonho está se cumprindo. É isso aí. Porque ultimamente aí nas nossas viagens a gente só tem pego aí água gelada danada, né? Tem uma estrutura aqui, ó. Então tem ali, ó, as espreguiçadeiras que a gente até alugou uma ali. Aparentemente eles estão construindo ali restaurante, coisa assim. Estão colocando ainda com mais estrutura. Aqui atrás também tem umas escolas de surf, essas coisas assim. É bem legal. A gente tava aqui acompanhando, tem um pessoal que animou aí. E tá mandando bala aí no surf. E chegando aqui da praia, não poderia faltar uma piscininha, né? Perdi meu chinelo, hein? Tristinho. E hoje a gente não quis sair pra comer, nem procurar algum restaurante aí pelo bairro. A gente preferiu pedir no Go Jack. Pedimos aí uma comida típica que a gente já tá acostumado. Num arung que tem aí, até também pra gente poder pagar um preço um pouquinho mais barato. E ó, veio assim ó, na caixinha. Já tá quase acabando. Pedimos aqui também um chazinho gelado. Eu mandei um nazi gorengue, que é um arroz frito com frango, com vegetais e tal. E você pediu o quê? Também. Nazi gorengue. Ah, foi o mesmo? Uhum. E tudo isso foi 27 reais. É bem mais caro, né? Para os dois. Para os dois. Com bebida. A gente pagava, tipo, sei lá. 13 reais. Metade disso, é. Comendo lá no bairro que a gente tava. Mas mesmo assim, continua sendo bem barato, né? É bem mais barato do que o que a gente tem visto aí de preço nos restaurantes por aqui. E como sempre, não podia faltar a nossa chuva de cada dia, né? Ó lá. Ai, que delícia, que aí vai ficando fresquinho. Meu, tô ardido, hein? Foi também assim. Fica 10 minutos no sol, já fala que tá tudo doendo. Hoje à noite vai falar que não vai conseguir dormir. Ó, mas eu tô da cor do pecado, hein? Ó. Bom dia. Bom dia. Estamos começando mais um dia. E você tá muito rosa. Tava na cara que toda aquela empolgação da praia ia dar merda, né? Dá uma olhada nisso aqui. Você tá parecendo literalmente um camarão. Vira. Pra ver as suas costas. Passou tudo errado o protetor, né? Olha aqui, ó. Não. Nossa, não sabia que tava doendo assim. Tá ardendo. Ah. Tá sim. Bom, pelo jeito vocês já devem ter percebido que hoje não tem praia, né? Hoje a gente vai no centro aqui de Tiangu. Então a gente vai pegar um goldjack aí. E vamos dar um rolê lá pra ver o que que tem. E ver se a gente encontra lá uma agência de viagens também pra gente fazer um passeio que a Renata tá querendo fazer pra um templo. Que acaba ficando meio distante aqui. Até de Ubud era um pouco distante também. Então fica meio inviável pra pegar a motinha, né? E dá quase 60 quilômetros pra ir e mais 60 pra voltar. Então a gente vai ver se a gente encontra lá uma agência de viagens pra gente fazer um segredo. Olha quem chegou ali, ó. Eu cheguei antes. Chegamos no centrinho. É isso aí. Que não muda muito das outras ruas daqui, né? Diferente de Ubud. É, exatamente. Tudo igual. E pelo que eu entendi é tipo assim, essa é a rua principal. E aí a gente vai andando aqui por essa rua. E é tipo um bazar. É, é isso aí. É esse... Love Anchor. A gente tá andando aqui no centro e parece que é engraçado que não existem locais aqui. É. Aqui é só turista. Tipo, tem um ou outro, né? Nas lojinhas. É, mas... Você não vê locais andando na rua. Aproveitar que a gente passou numa farmácia. Vou comprar isso aqui, ó. Pra queimadura de sol. E eu achei pra pintar o meu cabelo. A cor, então já aproveitando que a gente tá na civilização, vou comprar. E isso aqui é pro cabelo pra... Pra hidratar. Boa. E claro, não podia faltar, né? Loja da Havaianas aqui. É tudo feito pra turista aqui, ó. É bem western. Ó, e chegamos aqui na... Na área principal aqui da... Da praia de Tiangu. Tá meio zoado, né? Que esse... Esse córrego aqui. Que esse córrego aqui. Mas a praia tá bem bonita aqui. Tá, ó. Se você sair do córrego pra lá, tá... Tá legal. Tá bem legal. Mais parecida com a nossa também, né? Bem parecida, bem parecida. Eu achei a nossa um pouquinho até melhor que é mais vazia. Mais vazia, mais vazia. Ó, o pessoal tudo aprendendo a surfar ali, ó. E ó que bonito aqui. Aqui tem vários restaurantes, vários bares e tal, ó. E aqui é a praia, ó. Ó, só pra vocês terem uma ideia... É, dos preços aqui, tá? Quanto que a gente pagava no Nasi Gorenghi lá em Ubud? Ah, uns caro, 20 mil. 20 ou 25 se fosse o mais caro. 25k. Aqui, ó. O Nasi Gorenghi, ó. 60 mil. Rúpias. É tipo, 3 vezes mais o preço. É, e se você parar pra pensar, é caro. Porque comer carne é 70. Então, tipo, vou pedir noodles e pagar 20 reais pelos noodles. Não faz sentido, né? E a gente parou aqui pra almoçar. Pedimos um fish and chips. A Renata tá com o suco ali de abacaxi. Eu pedi um coco. Diz ela que ficou com fome só de olhar. O que aconteceu aí? Aqui, aqui tudo é pequeno, né? Eu pedi um montão. Mas isso tava na parte dos snacks, né? Então era de se esperar que fosse menor do que os pratos. Mas vamos comer. E aí qualquer coisa, depois a gente procura outra coisa. Não, mas naquele dia do japonês a gente passou da cota. Então a gente tá precisando comer menos hoje. Tá bom? Tá bom? Não consigo só dessa. Tá bom? E ó, que legal aqui, ó. Eles trazem o coco assim meio abertinho, ó. E trazem uma colher pra quem quiser comer dentro do coco. E aí, qual o veredito? Ó, mas justiça seja feita. Tá muito gostoso. O peixe é muito saboroso. Esse molho é maravilhoso. O molho tártaro aqui tá bem gostoso também. Vou falar pra vocês, tá melhor que os fishing chips que a gente comeu lá na Inglaterra, viu? O prato em si custou tipo 3 dólares, que dá 15 reais. É, é isso aí. Assim, não é uma grande porção, mas assim, tá muito gostoso mesmo. E a gente veio aqui na praia pra ver o pôr do sol. E pelo jeito é uma atividade aí que o pessoal geralmente faz, ó. Bastante gente aqui, ó. O pôr do sol vai ser bem ali, ó. Bem na água. Parece que vai ser bem bonito. E essa daqui, ó, é a praia que a gente tem aqui perto de onde a gente tá hospedado. Ó, que legal. Legal desse lado aqui, né? Pro lado de cá. A gente nunca tinha visto pro lado de cá. Nossa, mas o mar tá forte, hein? Nossa senhora, olha isso. Rapaz, olha como é que... O jeito que a maré faz aqui, ó. Tipo, faz uma corrente, ó. Olha isso. Vai ser bonito, né? Bonito, né? Pena que, de novo, aqui não tá muito cuidado, né? É, tem umas madeiras, uns negócios meio esquisitos ali. Mas sabia que eu tava lendo? Que como é época de chuva, as praias ficam mais sujas. Tipo, meio que a chuva e não sei o movimento do mar, enfim. Traz mais lixo nessa época do ano pras praias. Entendi. Meu, tem uma galera pescando ali, meu. Sei lá, o que que pega isso aqui? Fez um amigo aí? Ah, pena que o sol se pôs ali no meio de umas nuvens, né? Mas todo o processo foi muito bonito. Muito bonito, teve uma hora que o sol ficou grandão ali, né? E acho que a mané tá crescendo. Eu tava lendo meio que eu não posso ver. Eu tô com uma molhada. Tem uma onda com tudo e o mar tá muito forte. Tá muito forte. E a água tá muito quente. Vem, mano. Olha que beleza. Ah, pena que tem aquelas nuvens lá. Ah, mas tá bonito, né? Tá bonito, mas você percebeu que a onda quebra aí. Vem um... Tipo, aquele... É, aquele... Exatamente, aquele spray. Sabe quando tá calor que os restaurantes ficam jogando aqueles spray? Rapaz, tem um monte de dog aqui agora. Olha lá, ó. O pau vai cantar. Vai cantar o pau. Olha lá. Uai, tá louco! Foi assim só que eu tava lá no meio. E aqui armou o fluxo, ó. Tá rolando até música ali agora. DJ ali, ó. Uai, tá louco! Renata já viu uma galera ali comendo uns milhos. Já ficou... Interessada. É ali, Rê, ó. Olha o pequenininho. Ah, o bebezinho ali, ó. Agora a gente descobri, a gente sempre vem de manhã. Agora a noite que abre todos esses... É, ó. A noite que o bicho pega, ó. Ó, um milhão gigante. 27 reais. É. O que você acha? Ah, se você quiser, compra. Molha soa. Passou molhinho de garlho, de alho e sal. Dá pra não comer o chinelo aí, né? Meu Deus! É doce, mas aí com salgado. Tá meio spicy. Eu falei pra não botar spicy, mas ele já deve ter... Já deve ter... É. Meu, tá muito... Tipo assim, o melhor milho que eu já comi na minha vida, com certeza. Ah, sério? Uhum. Melhor que aquele lá da Turquia, que a gente comeu? E o que você tava falando com ele ali? Ele falou que ele é o best corn in the island. Não, tá melhor, eu vou experimentar. Vou experimentar. Vamos ver. Que delícia! Fala, é o melhor ou não é o melhor que você já comeu? Cara, é muito bom. Ele tem, tipo, um tempero, sei lá, salgado com doce, com agridoce, com... Nossa, muito bom, né? Caraca, o Mumin todo dia eu come esse milho. É muito bom. Pra quem estiver em Xangu, ó, é essa barraquinha aqui, ó. O cara manda muito bem aqui na praia de Pereira Nando. E a Renata realizou o sonho dela, pedir um mecão aqui na Indonésia, pagando 17 reais no Big Mac. Eu pedi, não tem... Quarteirão. Quarteirão. Então eu pedi o cheeseburger duplo. No Egito também não tinha, né? Não, mas também foi 17 reais. Tá vendo? O Big Mac. O Big Mac tá parecendo pequeno, hein? Ah, normal, ó. É o Big Mac mais barato que nós já pagamos. Cadê a batata, velho? Tá aqui. Eu já achei que nem tinha batata. Nossa, é muito gordo, né? Então a nossa aventura de hoje vai ficando por aqui. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Então é isso. Tamo junto e... Valeu!